Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? Se você quer sorrir, é com patati Se você quer brincar, é com patatá Se você quer sorrir e brincar, patati patatá Olha o disco, hein mulher? Cada azul vem pro morro pra sentar É uma calçada que pode proporcionar Passava bem pra ganhar Luiz Doente da palma e umas peças de grito Só quer os carinha do momento Seu melhor momento foi comigo Fudei com bandido no galo bichô Gemeu, tirou, só tô com os bico Mentiu, olhando na minha cara Fez promessas que não pude cumprir Cansou de usar Maria Queixa E agora só pelo envio Fude Sarrinha rama vem Fudei, vem, vem Sarrinha rama vem Fudei, vem, vem Sarrinha rama vem Se você quer sorrir, é com patati Se você quer brincar, é com patatá Se você quer sorrir e brincar, patati patatá Olha o disco Vem, mulher Cada azul vem pro morro pra sentar É uma calçada que pode proporcionar Sarrinha rama vem Fudei, vem, vem, vem Doente da palma e umas peças de grito Só quer os carinha do momento Seu melhor momento foi comigo Fudei com bandido no galo bichô R.M. Silva É só meu, tá? Atura ou surta, pão carinha Fudei olhando na minha cara Fez promessas que não pude cumprir Cansou de usar Maria Queixa E agora só pelo envio Fudei, Sarrinha rama vem Fudei, vem, vem Sarrinha rama vem Fudei, vem, vem Sarrinha rama vem Fudei, vem, vem Fudei, vem, vem Fudei, vem, vem Fudei, 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 vem A CIDADE NO BRASIL